O engraçado do Tibia é que, diferente de boa parte dos MMORPGs, as spells, além de ter um nome, elas têm as palavras mágicas a serem ditas. Como, por exemplo, se você usar aqui um Ixuravita, você vai utilizar spells. Só que, na verdade, o nome da spell é Ultimate Healing. Até aí, beleza, mas você deve ter se perguntado já, alguma vez ou outra, o que é um Ixuravita? Será que isso tem algum significado ou é só algo que a Cip inventou, sei lá? Um Tanigran Hur. O que é um Tanigran Hur? Boa parte dessas palavras, elas nunca mudaram no Tibia. E, além de ser motivo de tatuagem de muita gente aí, elas, na verdade, têm um significado. E, junto com esse gato aqui, hoje a gente vai te mostrar o significado dessas spells. Simbora! E, antes de começar a história toda, vocês já sabem muito bem o que você tem que fazer. Porque eu vou fazer uma torta de bolacha dentro de um copo Stanley em cima desse lá aqui, para dar aquela fortalecida na firma. Escrever no canal também daquele jeito antes sempre. Simbora pra ver. Bom, a primeira spell que eu acho interessante é a gente comentar sobre essa daqui. Tô zoando, mas eu amo isso aqui. Muito bom. De acordo com o site do Tibia Wikia, existem cinco grupos, ou pelo menos assim está classificado aqui no site, sobre o que significam as sílabas ali de cada spell. Então, os cinco grupos são o tipo da spell, o comportamento da spell, os atributos da spell, o elemento dela e a classe. Existe ainda um sexto grupo, mas eu acabei deixando de fora, que são os complementos. Por exemplo, o Echurasil, onde você precisa ali de um parâmetro, digamos assim, mas a gente já vai chegar lá também. Se a gente olhar aqui o primeiro grupo, que é o tipo da spell, a gente tem ED, AD, que são pra runas, AL pra house, EX é uma ação instantânea, como se eu estivesse usando agora, e o T, timing. Você entendeu alguma coisa? Provavelmente não. Calma que você vai entender. Isso daqui são prefixos. Então, por exemplo, aqui no AD, a gente pode colocar, por exemplo, a duravita. Começa com AD. Então, a gente já sabe que é uma runa. Inclusive, vamos usar esse exemplo, olha só. Sobre o comportamento da spell, tem tudo isso daqui. Amo, é shield. Ana, é cancelar alguma coisa, remover. Ani, Eta, Evo, Ito, Iva, Ori e Ura. Lembra que eu falei do exemplo Ura? A dura, Vita, por exemplo. Como vocês podem ver, Ura é sempre quando é alguma coisa a ver com cura. Então, a dura, pelo que a gente já sabe aqui, olhando no de cima, é uma runa de cura. Então, só o fato de ter escrito a dura é porque é uma runa que vai realar. Descendo aqui para o terceiro grupo, aqui já tem bastante coisa. São os atributos da spell. Vocês podem ver que cada parte, cada sílaba aqui, significa alguma coisa. E eu não vou ler todos aqui, né? Vocês podem olhar aí no site se vocês quiserem. E hoje eu vou pegar um exemplo dessa parte aqui também. Mas como por exemplo, se você pegar tudo que tiver Ina, é Illusion. Então, Tevo Resina. Sempre que tiver Ina, é quando você tá ilusionando alguma coisa. E o quarto grupo, que é o elemento, aqui sim a gente encontra Vita. Doadora Vita. Que significa a vida, é o elemento, é a força. Como vocês podem ver, cada um... Esse daqui, acho que é bem intuitivo para a grande maioria dos players, hein? Tipo, Flan, é Fire, Frigo, é Ice. A galera até chama assim as spells, né? Ah, dá um frigo aí. Usa o bagulho de gelo. Isso aqui eu acho que a maioria já tá bem familiarizado. Então, teoricamente, se eu vier aqui no global e escrever a Dura Vita, eu vou fazer uma runa de cura. Correto? E olha só, eu fiz uma UH. Que é literalmente a Dura Vita. E ela não é uma pedra que cura. Faz todo sentido. Agora, por curiosidade, vamos pegar uma spell aqui. Exura Vita. Como vocês viram aí no começo do vídeo. Então, a gente pega aqui na tabelinha e começa aqui em cima. EX. O que significa Exura? Pegando o EX ali no começo, significa uma ação instantânea. Tipo, você vai usar agora uma cura instantânea, um dano instantâneo. Sempre vai começar com o EX. Echevo, Echore, Echeta. Então, o EX é de algo instantâneo. Descendo aqui embaixo, como é uma spell de cura, de novo vai ser Ura. Você ligaram que antes era a Dura, agora é Exura. Sempre que tiver Ura, é cura. Então, aqui a gente tem o Exura e, de novo, o Vita, que tá aqui embaixo, que também é... Nossa, peguei um exemplo muito parecido com o outro, né? Mas, ou seja, cura instantânea. Quando você usa uma spell, chamar Exura Vita, você tem cura instantânea. Agora, vamos pegar uma aleatória aqui. A Devo Mas Flan, por exemplo. Bom, você sabe que é alguma coisa a ver com fogo por causa do Flan. Mas, vamos ver como que forma. Começando aqui a D, porque é uma runa. Aqui no segundo grupo do comportamento, a gente procura o Evo, que é criar. Ou seja, eu estou criando. No atributo, que tem bastante coisa aqui. A gente procura o Mas, que significa múltiplo. Então, tudo que é Mas é alguma coisa em área. Por exemplo, os Knights tem aí Exura e Mas. É uma spell que bate em área. Então, sempre que tiver Mas, vai ser alguma coisa em área. Então, estou criando uma runa em área. A Devo Mas. E, por último, o elemento, que é Flan. Você deve estar se perguntando. Pô, Nalo, mas que runa é essa? Se eu vier aqui, dá uma Devo Mas Flan. Adivinha só. Eu fiz uma runa em área de fogo, que é uma bombe. E o Tanigranhur? O que significa o Tanigranhur? Volto aqui para o comecinho e pega o T. O que significa o T? São spells de tempo. Qualquer spell que tem tempo? Não. São spells que não têm o efeito instantâneo. Mas elas duram um certo tempo. O Tamuvita, ela dura um tempo. Tanihur, dura um tempo. O Tevolux, dura um tempo. Então, começando com o Ut, de o Tanigranhur. Aqui na segunda, a gente vem para o Ani, que ou é movimento ou alguma coisa animada. Então, movimento temporário, o Tanih. Descendo para o atributo, a gente tem Gran+, ou seja, está amplificando alguma coisa. No caso do Tanihur, tem o Tanihur básico e o Tanigranhur, que é o Tanihur mais bolado. É isso que significa o Gran. E aqui embaixo já tem o Hur, que significa ou vento ou um efeito aumentativo. Você deve estar se perguntando, ah, como assim vento? Tem os Eks, por exemplo, Shortyhur. É algo que utiliza o vento, arremessar alguma coisa. Ele quer até falar que é algo que expande como Ranger. No caso aqui, por exemplo, é Chevo Terahur. Ela é sempre usada como a última. Então, você nunca vai ver Hur no meio da spell ou no início. Então, o Tanigranhur é exatamente isso. Algo temporário, que afeta seu movimento e é aumentado em relação ao Tanihur. E essa daqui é para a galera dos PVP. O que seria a Dana Ani? Se você sabe o que significa, pausa o vídeo e comenta aqui embaixo. Pegando aqui a tabelinha, começou com o Ed, a gente já sabe que é o Mahuna. Ana. É o real. A pausa. Remove. Então, Mahuna cancela ou remove algo. E aqui embaixo já está o spoiler. Ani. Cancela o movimento. E se eu te perguntar o que runa que cancela o movimento de alguém... E aqui dá um A da Ana Ani. Olha só. Tá mal para lá isso. E bom, existem diversos exemplos aqui, mas eu acho que já deu para entender como é que funciona, né? Tem algumas até mais novas, tipo o Ulus, que é Spells de Ring. E o Grupo 5, que eu acabei não mencionando, tem a ver com as vocações. O Dru Druid, que é Knight. Saque Paladin e Vensword. Essa daqui, no caso, a gente vê na utilização dos... Caramba, maluco. Me deu um branco agora, Duna. Teve o Gran Res Dru. É o sumo do Druid. E assim por diante, nas outras vocações aí. E por último, o Grupo 6 que eu ia comentar, são Spells com parâmetro. Como, por exemplo, Shunny Her Up e Shunny Her Down. E Shura Seal. E Shiva. Você tem que passar ali um target. Quem que você vai curar ou quem que você está procurando. Talvez você está se perguntando por que eu falei Shura com X. E não Ezura. Exura. Ou seja lá como for. Na verdade, por nenhum motivo. É só eu costumei falar assim desde que eu comecei a jogar Tibia. E essa é uma discussão antiga. Qual que é a forma certa de falar. Eu acredito que seria algo como Ezura. Isso foi em inglês. Ezane. Ezore. Só que, né. Aqui o bagulho é BR e a gente mete um Exore. É só por isso mesmo. Como eu não achei nenhuma fonte oficial dizendo a pronúncia correta. Vou ficar devendo pra vocês essa daí. Tem gente que fala, ah, porque veio lá do latim. Ah, de tal jeito. Mas isso daí é especulação. Pelo menos a Cipsoft nunca confirmou que é realmente isso. Isso porque tem algumas coisas. Como por exemplo aqui no site do Tibia Weekia mesmo. Fala que Shana. É baseado em uma palavra em latim chamada Sana. Que significa healthy. Saudável. Só que isso daqui não se aplica pra todas as sílabas que a gente viu. E sim, realmente existem algumas palavras no Tibia que em latim elas têm significado. Mas como eu disse. A Cipsoft nunca confirmou que é realmente isso. Então pode ser que seja realmente algumas em latim. Ou no fim das contas uma coincidência talvez. O fato é que a gente não pode dizer que todas as spells são do latim. Diferente do que muita gente pensa. Tibia é um jogo interessante quando a gente começa a olhar de perto. Como que as coisas foram projetadas e criadas. Claro que nem tudo foram ideias originais da Cipsoft. Muita coisa aqui são referências pra outras coisas que já existem. Mas convenhamos que achar um jogo que combina tanta coisa junto hoje em dia principalmente é muito difícil. Principalmente MMORPG, né? Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês ainda não deixaram um like, deixam um like aí pra nós. Se inscrevam no canal também daquele jeitão de sempre. Não esqueçam de beber água. Que beber água é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu. Falou. て? Look at this world unmade for. Come with me, we'll take tomorrow. Everything you want is waiting for you. Take it in the light surrounds us. Perfect love is all around.